Boa noite, pessoal. Vamos falar agora, Mariana, para lembrar que o artigo 1º já começa causando, porque ele fala assim, ó, compete aos Estados e ao DEF instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações e serviços de transporte interestatual em termos de falta de comunicação, ainda que as operações e as prestações sigam em si no exterior. O artigo 2º é muito importante, porque ele é muito cobrado em prova. Ele diz o seguinte, o imposto se distorce, vou falar de simples isso para que a gente consiga memorizá-los, tá? Então, o artigo 2º, o imposto se distorce, operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas, em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. O artigo 2º diz que o imposto se distorce, prestações e serviços de transporte interestatual intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. O artigo 3º diz que o imposto se distorce, prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a redução, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a retenção e a proteção de comunicação de qualquer natureza. O artigo 4º diz que o imposto se distorce, o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos com a competência deputada dos municípios. Preciso 5º diz que o imposto se distorce, o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável, especialmente os direitários da residência dos custos de capital. Ó, tá? Então vamos ver aqui a luta de ar, olha só o som, aqui nós temos então, a partir do primeiro que nós já falamos. Agora, a partir do segundo, ó, você descobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em barras, restaurantes e estabelecimentos do ar. Inciso 2º, prestações de serviços de transporte também estadual e caro municipal com qualquer filha de pessoas, bens, interpandrias ou comandos. Opa, calma aí, pessoal, desculpa, perdoa. Inciso 3º, prestações numerosas de serviços de comunicação com qualquer meio, inclusive a renação, a reação, a reação, a restrição, a restrição, a reação, a reação e a reação de comunicação de qualquer natureza. O 4º, fornecimento de mercadorias com prestações de serviços de competência dos municípios. E a reação, o 5º, fornecimento de mercadorias com prestações dos serviços de sujeitos do ar. Obrigado.